Para proteger o meio ambiente, o Ministério Público Federal pediu à Justiça que suspenda os estudos que avaliam os impactos provocados pela construção de hidrelétricas. Segundo o MPF, eles não mostram os reais prejuízos dessas obras em diversas bacias hidrográficas do país. A oferta de água ainda é abundante em boa parte do planeta, mas quem entende do assunto garante. Se o manejo dos recursos hídricos não for revisto, é provável que no futuro o homem sofra com a escassez desse bem. Na verdade a quantidade de água mais ou menos é constante. O problema é que muitas vezes ela está poluindo, está sendo poluída, está sendo degradada e aquela água que embora esteja presente não é passível de aproveitamento pelo homem. É por isso que, segundo o professor da Universidade de Brasília, qualquer prática ou projeto envolvendo recursos hídricos deve ser muito bem planejado. Aqui no Brasil, a preocupação é com o aproveitamento energético das bacias hidrográficas. Segundo o MPF, os estudos que avaliam os impactos ambientais e socioeconômicos das construções de hidrelétricas são inconsistentes. Isso porque esses estudos seguem um protocolo antigo, que já foi até modificado justamente por se mostrar pouco eficaz. Mas mesmo assim, a empresa de pesquisa energética continua fazendo as avaliações. Para impedir que esses diagnósticos sirvam de base para a construção de novas hidrelétricas, o MPF pediu à justiça a suspensão dos estudos em curso e que os resultados não sejam divulgados. O grupo de trabalho tem identificado problemas na execução de estudos, em especial para esses grandes empreendimentos. Na verdade, essas decisões têm sido tomadas de forma temerária e os estudos não têm servido para apoiar essas decisões e os impactos sociais e ambientais têm sido muito negativos. O procurador da República, que atua no caso, diz que o Sistema Nacional do Meio Ambiente ainda não chegou a um consenso sobre qual a metodologia mais adequada para diagnosticar de maneira integrada as reais consequências da geração de energia em bacias hidrográficas, mas que, enquanto isso, não se pode adotar um padrão que comprovadamente não funciona. Nós não temos uma mensuração correta dos eventos ou dos danos ambientais, do impacto ambiental desses empreendimentos. Nós não temos uma dimensão correta dos impactos sociais desses empreendimentos. Então, nós não temos informações seguras sequer para tomada de decisão. Ou esses estudos são um desperdício de dinheiro público, ou eles vão ser utilizados para uma tomada de decisão temerária e nós não sabemos que impactos danosos nós podemos ter. O pedido ainda não foi julgado, mas o professor Oscar acredita que a iniciativa já mostra que a sociedade está atenta ao problema. Ele defende que todo o rigor e cautela devem ser considerados quando o que está em jogo é o meio ambiente. Eu acho que deve haver o maior rigor na avaliação desses projetos, porque nós temos casos no Brasil, inclusive, de hidrelétricas que foram concebidas e que acarretaram vários e vários impactos ambientais negativos. Em Rondônia, o Ministério Público Federal investiga as ameaças de morte feitas contra lideranças que atuam em movimentos sociais e pede ao governo do Estado proteção para as pessoas que se sentem ameaçadas. O artigo 147 do Código Penal Brasileiro define como crime o ato de ameaçar alguém. A pena pode variar entre um a seis meses de detenção ou multa. Em Rondônia, o caso é bastante sério quando se trata de lideranças comunitárias, políticas e sociais. O procurador da República, Escias Rodrigues de Souza, alerta. Quem ameaça, faz. E depois de ocorrida, concretizada a ameaça, não adianta tentar paliativos. É preciso levar a sério, sim. O poder público tem a obrigação de proteger essas pessoas. Por isso, o Ministério Público Federal, em Rondônia, abriu um inquérito civil público para investigar as ameaças. Um dos casos é contra um padre, integrante da Comissão Justiça e Paz, que atua no município de Candeias do Jamari. O outro caso envolve ameaças feitas contra o líder indígena, Almir Suruí. Essa atuação do Ministério Público Federal se dá exatamente nesse sentido, de que o Estado seja compelido a proteger essas pessoas e as pessoas, em geral, compreendam a importância da atuação desses cidadãos. Mesmo antes da sua formação religiosa, o padre José Geraldo da Silva, conhecido popularmente por padre Juquinha, já atuava em defesa dos direitos sociais. Ele é coordenador da Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de Porto Velho e pároco em Candeias do Jamari. O padre acredita que as ameaças podem estar relacionadas às denúncias da morte do professor Josafá, assassinado há cinco anos por um policial militar integrante da Companhia de Operações Especiais. A gente começou a ficar sabendo que a próxima pessoa no Estado que seria a morte seria a gente. O que a gente sabe de muita coisa, estamos atrapalhando o interesse de muitos grandes aqui no Estado. A ameaça trouxe preocupação para o padre, mas ele afirma que nem mesmo o risco de ser morto o fará desistir de lutar pelos direitos dos menos favorecidos. A gente hoje não tem um local certo para morar, não tem mais sossego, a noite a gente está, de vez em quando, a gente acorda assim, assustado. Mas mesmo assim a gente não se cala, nós vamos levar até as duas consequências do nosso trabalho. O líder do parlamento do povo Paité, Almir Suruí, conta que vem sendo ameaçado de morte desde 2007. Ele e outras 25 lideranças do povo Suruí atuam contra a extração ilegal de madeira na terra indígena e tentam combater o alenciamento de índios para colaborações ilegais. Quando eu comecei a participar como um dos líderes suruí, vi que o problema, envolvimento e invasão do território pelos madeireiros já estava incontrolável. A gente está enfrentando hoje, naquela região, um problema sério e no final, quem está tentando buscar o melhor para o seu povo se torna vítima. O Ministério Público Federal quer saber que tipo de ação o governo está fazendo para proteger esses ameaçados de morte. Para o Procurador da República, Iscias Rodrigues, faltam políticas públicas para evitar crimes contra lideranças comunitárias. O Estado de Rondônia firmou um convênio com a União, com a Secretaria de Direitos Humanos, para implementar aqui no Estado o Programa de Defensores de Direitos Humanos. E nós precisamos que esse programa seja, então, implementado, seja atuado no Estado. E para que essas ameaças cessem e os ameaçados sejam acompanhados. Você pode participar do nosso programa. É só enviar sugestões pelo e-mail interessepúblico.mpf.gov.br E se você quiser rever alguma reportagem, o Interesse Público também está na internet. Basta acessar o site www.pgr.mpf.gov.br no link Interesse Público. O programa também pode ser visto no YouTube, no endereço www.youtube.com.br tvmpf. O programa Interesse Público termina aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto